O japonês, trabalha com o Willian, faz a bola longa, Capita vem e tira, sobra do Leozinho, que bolão do Leozinho, que bolão do Leozinho! GOOOOOOOL do Sorocaba! Charuto, Charuto faz o sétimo gol dele na liga, comemora e faz o gol dele, bola do Capita, um bolão pro Leozinho, que bola do Leozinho, na medida certa, cirúrgico pro Charuto, chegando e fazendo o primeiro gol das quartas, um pro Sorocaba, zero pro Joinville, o Leozinho é bailarino, mas ele também sabe passar como ninguém, e ali o Charuto mergulhador, um a zero pro Sorocaba, Marcelão! Um golaço de Sorocaba, arbitragem autoriza, tá um a zero pro Sorocaba, partiu o Dieguinho, partiu o Dieguinho, partiu o Dieguinho, GOOOOOOOL, entrou, GOOOOOOOL, do Joinville, Dieguinho, bateu no peito, calma gente, eu tô aqui, Dieguinho bateu, uma defesa do Johnny, o Johnny no reflexo, mas a bola entrou, você vê de novo, por todos os ângulos pra você curtir, gol do Jack, gol do artilheiro Dieguinho, tudo igual, um a um. Roda do Lino, vem uma pancada, golaço! GOOOOOOOL, 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 Charuto! Um charutasso de fora da área por todos os ângulos, pra você curtir, que bolão, que bolão, que bolão, que lindo gol, Charuto! Do jeito que veio Pega o bend, ou mais Charuto Charuto 2 Pro Sorocaba, 1 pro Joinville Sorocaba tem a vantagem, 2 gols do Charuto Daniel, põe a bola pro Caio Pro goleiro linha, pra cima dele, vem pra definição A tentativa tá sem goleiro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Sorocaba Gol de goleiro Lucas Oliveira faz CB de novo O goleiro linha Caio Uma besteira ele cometeu, chegou Lucas Oliveira Que categoria do Lucas Oliveira Você já brincou de gol a gol, Marcelão Por todos os ângulos Pra você curtir 3 a 1 pro time do Sorocaba Tenta diminuir o Dieguinho, jogador de seleção brasileira Partiu o Dieguinho GOOOOOOOL 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 Do Joinville Dieguinho Que pancada do Dieguinho Você vê de novo no meio do gol Pega essa Lucas Oliveira Por todos os ângulos pra você curtir Que pancada, Marcelão Pancadão Pega essa Lucas Oliveira